Mulheres e homens do passado gostavam tanto dos contos de fadas, dessas narrativas de destruição, terror e incertezas que não deixaram que elas morressem. Tiveram o cuidado de transportá-las do boca a boca até os nossos dias. Conhecer o lado um pouco mais sangrento das histórias é jogar luz sobre as nossas origens. Olhar para o nosso passado amedrontador permite também que sonhemos com um futuro melhor. No final das contas, é o lado sombrio dos contos de fadas que explica o seu fascínio. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Super Livros. Hoje, excepcionalmente ao vivo, para a gente conversar sobre o lado sombrio dos contos de fadas. Esse que é um sucesso editorial aqui da Super. Parabéns, Karen. Muito obrigada. O livro vendeu mais de 12 mil cópias e agora acaba de ganhar uma nova impressão, uma nova leva. Então, se você viu esse livro na banca e ficou curioso, se leu ou... Se você me escreveu e perguntou onde podia encontrar esse livro, finalmente eu tenho a resposta. De novo, nas bancas, nas livrarias. Finalmente. Finalmente. Ou se gosta de histórias sangrentas, como as que tu narra aqui. Ou se você gosta de contos de fadas e você nunca tinha pensado que elas têm uma origem histórica, esse é o seu livro. Esse é o livro e essa é a live. Fica aqui com a gente. Pode mandar comentário, dúvida, leu o livro, ficou curioso com algum detalhe da história que a Karen contou. Deixa aqui nos comentários que dentro do possível, como é ao vivo dessa vez, a gente vai fazer o possível para responder. Tentem ser boazinhas. Bom, Karen, vamos começar pelo início mesmo, pelo básico. No teu livro, são poucas as histórias que são seres fantásticos. No geral, se passam entre... São pessoas os personagens principais. Sim, são príncipes e princesas. Mas chama contos de fada. De onde vem esse nome? Qual a principal diferença entre um conto de fada e uma lenda? São duas coisas bem diferentes, inclusive são duas respostas. Uma lenda geralmente é associada a uma mitologia, uma religião, uma história que explique a origem do universo, ou que aplaque alguma dúvida existencial, ou que tenha alguma função meio existencialista. De onde viemos, para onde vamos, porque estamos aqui. Então, as lendas costumam falar de deuses, de heróis, são sagas, geralmente tem toda essa parte mais mitológica. Já os contos de fada, eles são como se fossem um entretenimento. Pelo menos os que a gente lê hoje em dia, eles tinham origem em contos populares, que eram contados não só como parte de um ritual, mas como uma história no fim do dia, como um cinema que a gente vai hoje em dia. Então, os contos de fada, eles são mais do terreno doméstico, do normal, sem ser grandes explicações sobre o universo. E, realmente, poucos contos de fada têm fadas. Se você parar para pensar, o que eu me lembro, tem a Bela Adormecida, que tem a fada que vai lá, que não é convidada para o batizado e acaba amaldiçoando a bebê. E tem isso, quase não tem fadas. Mas o que acontece é que teve uma época na corte francesa do século XVIII, que era na época do rei Luís XIV, que entrou muito na moda contar histórias de fadas. Então, era uma época em que mulheres começaram a escrever e elas escreviam sobre fadas, e seres encantados, enfim, seres mitológicos. E aí, um dia, ao longo de muito tempo, que essas histórias foram sendo contadas, elas foram se misturando com as histórias mais antigas, mais populares. E as histórias populares receberam o nome de contos de fadas, por causa desses contos que eram contados na corte, mas que já não tinham mais fadas. Então, a origem é essa. Bacana. Isso que tu fala de ambiente doméstico, muitos... Os contos de fadas que a gente ouve hoje, que chegaram até a gente não os que estão no teu livro, são histórias felizes, açucaradas, com mensagens positivas. E o teu livro não tem nada disso. Meu livro, na verdade, ele não é só um apanhado dos contos originais, ele não vai lá só e fala, olha, a primeira versão de Branca de Neve era assim, assim, assado. Ele tenta dar uma olhada para o passado, ver como era aquele ambiente, ver no que as pessoas acreditavam, para explicar de onde surgiram esses contos. E no passado, o passado era muito duro, né? Tipo, as pessoas morriam muito cedo, as crianças muitas vezes não sobreviviam à infância, as pessoas passavam fome, poucas pessoas realmente tinham excesso, assim. Então, as histórias refletiam a realidade delas. Até, desculpa te interromper, mas no primeiro vídeo dos superlivros que a gente fez com a Karen, logo que o livro foi lançado, ela contou uma das histórias que também está descrita no livro, que é a do açougueiro. Ah, é? Não, essa história é horrível. Se tu puder contar de novo, porque é uma história, ia dizer, ótima, mas é uma história muito horrível, e por isso se torna ótima. Assim, é o contrário do que a gente imagina ser um conto de fada. Ela não tem começo, meio e fim, ela tem um parágrafo só de tamanho, e é uma história assim, era uma vez duas crianças que estavam brincando de açougueiro. Uma era o açougueiro, a outra era o porco. Então, a criança que era o açougueiro matou o porco. Aí a mãe ficou desesperada com os gritos, chegou lá fora, viu a criança morta, e foi lá e matou a outra criança. Enquanto isso, o bebê que estava tomando banho, lá em cima, morreu. Aí o pai, não, aí a mãe ficou tão desesperada que ela se mata. Aí o pai chega em casa, vê a família inteira morta e se mata. Isso tudo assim, é contado em um parágrafo, numa linguagem direta, sempre, né, sem nada, sem rodeios. Enfim, acabou. A história é essa, a família inteira morreu. E está incluso no livro de contos maravilhosos dos irmãos Grimm. Então, assim, A pessoa acordou inspirada, né? Ah, é. Realmente, o mundo não estava bom, pelo jeito. Olha, tem uma leitora aqui, que, a Jéssica Herzer, que disse, eu lembro dessa história, eita mundo, realmente, talvez ela tenha... É, sim. Achado também que essa foi uma das mais cruéis do teu livro. E quando você vai comprar os livros, né, as compilações de contos de fada original, hoje em dia, quase... São raras as edições que incluem essas histórias. Geralmente, eles escolhem as mais bonitinhas e tiram fora essas que são muito tenebrosas. Então, se você, por acaso, leu o conto de fada, abriu o livro para ler, e se deparou com essa história, você vai ficar chocado. Não é o que estava esperando. Não é o que estava esperando, mas é o que estava dentro do livro, na versão original de 1812. Então, assim, é real. E tu falou dos Irmãos Grimm. Durante a apuração, tu foi até lá. Como foi? É, eu tive ideia para esse livro, porque é um assunto que eu já sabia que fazia muito sucesso aqui dentro da SUPA. E aí, eu conheci de um com uma época em que eu fui morar na Alemanha, né? E eu... Minha família é de origem alemã, então eu pensei, ah, nada melhor do que isso, né? Deu que eu ir para lá. Investigar em Lowe. E já investigar, é. Então, eu fui para a biblioteca, leu os textos originais, fui para a cidade, fui para Cácer, que é uma cidade onde os Irmãos Grimm passaram boa parte da vida. Então, eu fui na casa deles, conversei com o diretor no museu, que hoje em dia é um museu lá. Então, tem todos os grandes teóricos dos contos de fado, vão lá se reunir para debater o assunto. Então, o diretor me explicou quais são as linhas de tendência de estudo de contos de fado hoje em dia. Fui também para a Hamelin, que é a Hamelin, né? A história do flautista de Hamelin, que é a única história que realmente aconteceu. É uma história que tem evidências históricas de ter acontecido, né? Então, aquela história das crianças terem desaparecido da cidade e a cidade ter ficado sem crianças por causa de um flautista. Essa parte do flautista não é bem verdade, mas a parte de que as crianças sumiram, isso aconteceu. Então, eu fui lá também, conversei com o pessoal do museu. Então, foi uma apuração que me tomou uns dois ou três anos. Devo ter lido, sei lá, 30 livros. Devo ter lido todos os contos de fado que existiam nas primeiras versões e as doze depois, assim. Leituras bem leves, né? É, eu tinha. Às vezes eu tinha sonhos interessantes depois da apuração. E voltando um pouquinho para essa questão da gente ter os contos de fada hoje uma forma muito branda, mas, na verdade, que eles não são. De onde surgiu esse conceito de que os contos de fada têm que ter finais felizes? É, na verdade, por causa disso, né? As primeiras compilações de contos de fada eram isso, as histórias nuas e cruas. Tipo, o que as pessoas contavam na casa delas? As contos de fada não eram para crianças, eram histórias de adultos. Eram contadas, assim, depois, durante o trabalho ou no fim do dia quando os adultos estavam descansando. Então, as primeiras versões eram para ser, assim, um compilado histórico do que estava sendo contado na vida real. Só que fez sucesso. O livro vendeu e os irmãos Grimm logo perceberam que quem estava comprando estava comprando para os filhos lerem. E aí, eles ficaram desesperados para tirar tudo que pudesse ser de terror, assim. Então, assim, não tiraram tudo, né? Porque essa história do açougueiro passou, mas, assim, foram abrandando as histórias, foram tirando as referências a sexo, porque também tinha referências a sexo nos contos originais. Foram dando uma, assim, água com açúcar nas histórias. Isso, quem principalmente fazia isso era o Werhelm Grimm, que é um dos irmãos. mas quem realmente acabou com as histórias originais foi o Walt Disney, que, né, hoje em dia, na verdade, o grande responsável por recontar essas histórias. E quando você pensa nas histórias, você lembra das versões do Walt Disney, né? Ele meio que substituiu as histórias originais pelas versões dele. E ele, sim, tinha aversão a qualquer coisa que pudesse ser meio... Ah, meio humano, né? Que fosse de violência, que tivesse sexo. todos os vídeos dele, né? Os filmes dele são muito água com açúcar. Você vai pra Disney, é tudo pintado, colorido, todos os bonecos estão sempre com um sorriso na cara, assim. Então, ele tinha essa preocupação e a influência dele é tão grande que ele acabou substituindo todos os contos originais. Então, acho que é graças a ele que a gente acha que o Conto de Fada é um negócio encantado, sendo que não é. Mas, ao mesmo tempo que houve esse processo de deixar os contos de Fada mais brandos, mais palatáveis, tem coisas que ainda são muito fortes e que fazem muito mal. Mesmo pegando do Walt Disney, a Bela, na história da Bela e a Fera, a menina fica presa no castelo. A Chapeuzinho Vermelho, não, a Chapeuzinho Vermelho não tem versão da Disney. Elas não fizeram, mas a Cinderela também, ela é uma escrava dentro de casa, ela fica presa pela madrasta. E por mais que tenham sido histórias que foram açucaradas, elas continuam tendo impacto muito forte. E é muito forte realmente o impacto que eles têm. Você, hoje em dia, sei lá, todas as meninas passam por uma fase de querer ser princesa, só querer vestir cor de rosa, só querer usar vestidão. Os pais, quando nasce uma menina, falam, olha, ela é uma princesa, tem esse encanto pelos contos de fada que não passa. E até, na verdade, é um pouco perigoso, perigoso não, mas é um pouco idealizado. Porque se as meninas lerem as histórias e tentarem tirar para elas as lições, as histórias, os modelos femininos são muito ruins, são meninas que estão escravizadas, são meninas que são mudas, que nem a Ariel, ela topa trocar a voz dela para ficar perto do príncipe. ou a Cinderela que vai e foge e fica esperando o príncipe aparecer na casa dela com o sapatinho ou mesmo a Bela Adornicida e a Branca de Neve que estão desacordados e acabam sendo salvas por príncipes que aparecem. e nem só essa questão da violência e da opressão, mas também a rivalidade entre mulheres, a madrasta, a má. as mulheres são as inimigas também, são as principais vilãs são mulheres, são as madrastas que nas histórias originais não eram madrastas, eram mães. Todo mundo trabalhava para derrubar umas às outras, então realmente não é um modelo legal se você parar para pensar será que você quer contar isso para as suas filhas? eu fiquei bastante assustada à medida que fui apurando e lendo e lendo e lendo e eu, gente, mas por que que a gente ainda conta essas histórias? Então assim, é comum, não é legal. E qual o teu conto preferido? Na verdade, assim, eu estou falando tudo isso, mas o apelo é inevitável, eu gosto de contos de fada, eu gosto especialmente da história da Pequena Sareia que foi uma história que eu li e eu quase chorei no final, assim, o negócio foi escrito há 200 anos e me tocou como se eu tivesse lido pela primeira vez porque a história original é muito, muito triste, ela é uma sereia que é uma princesa do mar, de novo, uma princesa e ela vê uma vez o príncipe da terra, o príncipe humano e se apaixona e fala ah, eu topo qualquer coisa para ficar perto dele e aí ela vai lá e faz uma troca, troca a voz dela por um par de pernas só que assim, sob a condição de que ela fizesse ele se apaixonar por ela e ela não consegue e ela fica perto dele rodeando, só que ela não tem voz então ela não consegue falar e se expressar e tal e ele se apaixona por outra e casa com outra e aí ela fica tão arrasada que ela fica enfim, ah, vou me matar e aí na última segunda a bruxa fala assim ah, você pode ficar com ele casar com ele se você matar a sua inimiga e ela fala não, eu não vou fazer isso e ela se mata e vira espuma do mar e é uma tristeza assim horrível gente, coitada dessa mulher sabe como ela sofreu não, péssimo é péssimo e essa história é especialmente interessante porque quem anotou quem inventou na verdade essa história é o Hans Christian Andersen que ele ele também dizia que essa história que mais tocava ele porque ele se identificava com a Pequena Sereia ele era um autor que era de origem pobre ele tinha crescido assim, quase passando com fome e aí ele foi adotado por uns mecenas e ele conseguiu estudar e aí então ele sempre se sentia um peixe fora d'água no meio dos acadêmicos no meio da corte no meio amigo dos primos amigo dos reis então ele dizia que ele era Pequena Sereia inclusive também porque ele tinha provavelmente era bissexual então ele não conseguia se realizar no amor de jeito nenhum de nenhuma forma é, de nenhuma forma assim como a sereia não conseguia então uma pena que essa versão não tenha chego a versão que a gente conhece sim, não a versão que é da Disney porque realmente é uma história tão bonita e a gente a história que chega pra gente da Ariel não, não tem nada a ver não tem nada a ver com isso a menina larga a vida dela e vai viver com o príncipe eles se apaixonam e terminam com esses finais felizes que eu falei que o Walt Disney é obcecado então ele fez o trabalho dele nesse caso aí também Karen a Jessica Herz mandou outra pergunta aqui você acha que tem como existir um novo Walt Disney tipo modificar as histórias para um conteúdo mais atual em vez de princesas garotas da modernidade que sejam mais fortes eu acho que inclusive a Disney está tentando fazer isso ela fez uns filmes que nem o Frozen ou Frozen que tem uma premissa que a menina ela vai se salva por um beijo da pessoa amada e aí você passa o filme achando que ela vai conhecer um cara e ela até conhece um cara que no fim é um babaca só que quem que dá o beijo que salva ela é a irmã dela então já não tem mais essa rivalidade das mulheres finalmente 200 anos depois e a pessoa não vai se realizar só tendo um marido ela consegue ter outras formas de amor na vida dela amor fraternal no caso teve a Valente também que era uma menina que se rebelava contra o casamento arranjado fugiu enfim vai viver as aventuras dela tem um monte na verdade a Disney sacou que não está pegando bem essa história de deixar as meninas submissas e mudas jogando trança de touro nem nada do gênero esperando alguém se resgatar sendo que você podia explorar todos esses personagens incríveis para contar suas próprias aventuras então já está rolando isso e com mais diversidade também chegou outra pergunta aqui que até aproveito para complementar é o Milton com base na pergunta do Milton Coutinho os contos de fadas apesar de não terem como tu acabou de falar apesar de terem nascido de uma contação de histórias entre adultos há muito tempo que eles são histórias para crianças aí o Milton pergunta vocês já pensaram em analisar os contos de fadas pela visão das crianças tem essas correntes? tem 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 muita gente que observa isso mesmo como que as crianças interpretam inclusive tem estudiosos que fazem isso mesmo que eu falei analisar a influência das princesas é ruim e aí tem uma pesquisa que mostra que tem as menininhas de 5 ou 6 anos elas acham que por exemplo a Mulan do filme Mulan ela não é uma princesa porque ela não se casa no final então ela não se encaixa nessa vertente ela abdica da vaidade quando corta o cabelo para ir para a guerra exato ela vai ser homem para ir para a guerra mas ela não casa então ela não é uma princesa sabe agora tem outras pesquisas que analisaram por exemplo se tanta violência se tanta maldade era ruim para as crianças o que se acredita hoje em dia é que não as crianças gostam dessas histórias com um pouquinho de requinte de violência porque elas estão treinando para a vida real então é que nem brincadeira quando a criança ela vai brincar ela vai agora luta eu sou eu vou matar o monstro tal então as crianças gostam de ouvir essas histórias porque elas realizam os sonhos dela e também porque elas vão o mundo não é tudo de água e açúcar então é bom elas se acostumam um pouco de senso de realidade por mais que e se preparando para as histórias que vão ser piores quando elas parecerem falando de crianças para terminar a última pergunta e quais qual ou quais dessas tu já contou para o teu filho só contextualizando a Karen tem um filho pequeno então por isso eu pergunto esse livro demorou mais do que meu filho para ser feito é um livro mais velho que meu filho ele ainda é muito pequeno e eu ainda não não li as histórias ele ainda gosta de bichinhos ele ainda não não pira muito melhor guardar ele dessas histórias do açougueiro vamos deixar para depois deixa ele brincar com o meu filho então ainda não contei legal obrigada pela conversa Karen obrigada gente pela participação pelos comentários muito bacana ter feito ao vivo o programa a gente fez um grau é, tinha gravado ficou curtinho agora finalmente deu para falar ao vivo e recebendo a participação de vocês os comentários e realmente sabendo o que que instiga vocês sobre esse assunto e para quem só pegou a live aqui e ficou curioso quer saber mais sobre contos de fadas dá uma pesquisada no youtube o nome da série é Super Livros e está no nosso facebook também então muito obrigada e até a próxima e até a próxima